Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Recentemente tivemos o lançamento oficial do novo Pokémon Sword e Pokémon Shield. Esse jogo que estava recheado de polêmicas, antes do seu próprio lançamento, todo mundo estava falando de toda a polêmica do Pokédex Nacional, de como não vai ter todos os Pokémons nesse jogo, como o jogo estava com gráficos cagados, como ele estava rodando mal. Todos os diversos problemas e as mentiras que os desenvolvedores de Pokémon falaram que não, a gente vai criar novos modelos, novas animações, por isso que não vai ter todos os Pokémons. Sendo que na verdade a gente descobriu que sim, são os mesmos modelos e são as mesmas animações. Os caras só mentiram para a gente. Mas olha, nem todas essas polêmicas foram o suficiente, porque galera, aqui quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o Light vamos explicar para vocês como que parece que Pokémon Sword and Shield vai se tornar o novo Anthem, né? Porque rumores já estão indicando que o novo Pokémon está bricando o Nintendo Switch. Será que vai ser o tratamento Anthem de cagar consoles, cara? Cara, o que está acontecendo em 2019, gente? Sério, na moral, recentemente a gente teve o Anthem com questão de bricks também, mas mais recente ainda a gente teve o Borderlands 3 com super aquecimento do Xbox. Mais um jogo aí dando problema nos consoles. Esse aqui aparentemente está um pouco mais grave do que os outros, porque já tem grandes relatos, não é tipo um, dois relatos, é vários. E a gente vai passar para vocês. Exato, então você vai entender essa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploades, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E aí o que acontece? Teve o lançamento, teve todas essas polêmicas, e aí agora estão tendo diversas, diversas acusações, diversos rumores de que o Pokémon Sword and Shield está brincando o Nintendo Switch. Bricando, para você que não conhece, é um termo utilizado quando o console simplesmente morre, para de funcionar, quebra completamente, e aí ele se transforma num brick, que traduzido do inglês seria um tijolo. Ou seja, quando bricou um console, é porque o console parou, virou um tijolão, não faz mais nada com ele, porque ele não liga, não quer funcionar, não quer fazer nada. E cara, nem a Nintendo, nem a Game Freak falaram algo sobre o assunto. Então até agora está só sendo debatido, não tem posicionamento oficial, e a galera está no silêncio. O que está acontecendo é que a galera está tendo rumores de que isso estaria com ligações com a memória NAND do Nintendo Switch. O que acontece é o seguinte, a memória NAND é uma memória que é finita, é uma memória que utiliza um espaço de armazenamento para dados flash, e é apenas utilizada para algumas ações de gravação e leitura. Ou seja, é uma memória que tem fim, tem uma vida, e portanto ela só pode ser utilizada com coisas realmente necessárias, com alguns processos realmente vitais do console, entendeu? E basicamente, de acordo com esses vazamentos e esses rumores, essa memória que tem um tempo finito, que precisa ser mantida, guardada para apenas coisas necessárias, de alguma maneira, a Game Freak, que é a desenvolvedora do Pokémon, vai lá, teria feito com que o Pokémon Sword and Shield utilizasse a memória NAND como a memória do jogo, entendeu? Então assim, você está jogando Pokémon Sword and Shield, o jogo está consumindo toda essa memória NAND, toda essa memória do console e do sistema. E aí, o jogo que está sendo rodado por diversas horas, né, a galera fica jogando Pokémon por diversas horas, ao longo das horas e das horas e das horas, ia matar o Nintendo Switch, por quê? Ia acabar com a memória NAND. E aí o que acontece é que a galera está reportando que diversos consoles da Nintendo não estão ligando, ou quando ligam, só ficam travados com uma tela azul ou com uma tela laranja. Isso está acontecendo basicamente com todas as versões do console e também com todas as versões do Pokémon Sword and Shield, porque tem uma coisa que está ligando todos esses scratches, todos esses bricks, que é o fato de que eles estão jogando Pokémon Sword and Shield. Ou seja, não sabemos aí o motivo se de fato é essa questão da memória NAND, mas o fato é que as pessoas que estão jogando Pokémon Sword and Shield estão tendo diversos travamentos e os consoles estão brincando por completo. Ou seja, tem alguma coisa aí no meio. Pode não ser essa memória NAND, mas tem alguma coisa aí no meio. É, cara, por exemplo, aqui na central a gente faz análise de jogos, né? Neste exato momento a análise de Pokémon está automaticamente cancelada, por enquanto, tá ligado? Porque eu não vou continuar jogando Pokémon e estragar meu Switch. Na moral, eu não vou fazer isso lá. E eles também colocam aqui algumas informações bem importantes, né? Porque, por exemplo, o Nintendo Switch, não sei se você sabe, Lionel, que o jogo de Pokémon agora, ele tem um autosave. E agora, o que eles estão falando? Pra você desligar o autosave, que isso pode ser um dos fatores que pode estar dando essa merda toda. Outra coisa que eles dizem é a questão da conexão sem fio do console, que no caso você jogar o Pokémon com a internet totalmente desligada no modo avião. E também estão falando pra não fazer o seu console entrar em modo Sleep, que é o quê? Quando você não desliga o console, ele vai entrar no modo Sleep, só que ainda ele vai estar ligado. Se você apertar o botãozinho lá em cima do Switch, ele vai ligar de novo e já vai continuar rodando tudo que estava aberto antes. Então é não deixar entrar no modo Sleep enquanto você está com o Pokémon aberto. E uma coisa bem específica, não sei se você percebeu também, essa área do jogo lá é a primeira área do jogo. Então, teoricamente, acabou tendo o console estragado na hora que estava no início do jogo. Então, se o problema desse desenvolvimento da Grim Freak, de utilizar a memória NAND, acontecer mesmo de fato, se isso for verdade, se esse for o problema, logo no começo do jogo, com poucas horas, o console já está dando merda. Porque essa área é no início do jogo. Então, cara, isso aqui é extremamente preocupante. Já deixa eu pegar meu Switch aqui, já deixa eu desligar o auto-save, já deixa eu tirar o modo Avião. Mano, já vou tirar tudo. Nem jogar mais, né, Pokémon. Exato, porque olha só, jogadores japoneses até criaram uma Wiki com instruções dos erros e como você poderia evitá-los. Então tem a galera apoiando essa teoria. E tem outros que estão negando essa teoria. Tem um modder de Pokémon japonês conhecido. E ele afirmou que essa explicação da memória NAND é incorreta. Ele falou, abre aspas, Ou seja, ele está dizendo que não faz sentido esse motivo da memória NAND porque é só um jogo e um jogo não teria acesso. Acesso aos requisitos, aos privilégios para utilizar o sistema operacional. Faz sentido também, porque, mano, vamos falar real. A desenvolvedora de games, como que ela ia fazer um software que acessasse essa memória NAND do console que é tão importante? É um negócio tipo, mano, só se foi um puta erro. Você fazer um game que vai usar um negócio que não pode usar, porque, pelo que eu entendi, é que a memória NAND é só para coisas do console ao longo da vida dele. Então isso aqui é para durar anos. Quatro, cinco, seis anos, até mais. Como é que o negócio vai gastar em poucas horas de Pokémon? É uma teoria bem-vinda também. Então é realmente um debate, né? A gente não sabe se, de fato, está sendo por causa dessa memória NAND ou não. É uma teoria que estão debatendo. A questão é, os consoles estão brincando, os consoles estão quebrando, não estão ligando. Por algum motivo. Estão com tela travada por algum motivo. E todos esses consoles têm uma coisa em comum, que é, eles estão jogando Pokémon Sword ou Shield. Ou seja, independente do motivo, Pokémon Sword e Shield está brincando com os consoles. Está dando pau em consoles. Então se você tem um Nintendo Switch e está jogando Pokémon Sword e Shield, a gente recomenda que você pare de jogar imediatamente, entendeu? Você põe em hold e espere uma atualização, espere alguma coisa, algum posicionamento da Nintendo e da Game Freak. Porque mesmo que, mesmo que isso não tenha nada a ver com o Pokémon, não vale a pena arriscar, né, galera? Não tem porquê ficar se arriscando. Essa é uma das coisas que eu vou fazer. Enquanto a Nintendo não falar nada, não fizer um post oficial falando não, não está acontecendo nada com o Pokémon, eu não ligo, velho. Porque, e se der pau no meu Switch? O que a Nintendo vai fazer? Vai devolver o meu console? Vai me dar um novo? É difícil. Não vai, né? Não vai. É caro um Switch, né, galera? Então, pensem com o bolso de vocês, vocês vão arriscar, eu vou esperar um pouco, vou desligar o Wi-Fi. Mano, pra falar a verdade, eu vou fazer isso pra jogar qualquer jogo, né? Eu vou desligar o Wi-Fi, se tiver auto-save pra desligar, eu vou desligar também. Porque eu não sei o que tá acontecendo, mano, agora eu fiquei até preocupado. É melhor não arriscar, melhor agora esperar. A gente vai deixar, como sempre, as fontes na descrição pra você conferir a matéria por completo, conferir as dicas e o fórum também dos japoneses falando sobre os problemas. Mas, novamente, se você tem um Switch, a gente recomenda que você não jogue Pokémon Sword and Shield, né? E, de novo, espere uma atualização, vamos esperar por novidades da Nintendo. Mas a questão é, os consoles estão brincando, estão quebrando por completo. E tem uma ligação com o Pokémon. Então, isso é um problema. Porque você pensa, se o jogo acabou de vender 6 milhões de unidades, são 6 milhões de pessoas que potencialmente podem ter o seu console quebrado. Olha o perigo que tá tendo aqui. Olha a situação. É um absurdo, porque se isso daqui for verdade, se realmente ter toda essa situação sendo causada por Pokémon, isso daqui é uma piada de mau gosto, velho. Como é que os caras conseguiram deixar passar uma brecha dessas? Olha, cara, eu espero que sejam casas isoladas por algum outro motivo que não seja o Pokémon, velho. Sinceramente, porque, na moral, isso é inaceitável, velho. É inaceitável, né? Ainda mais considerando que a Game Freak só tinha um trabalho e os caras conseguiram, talvez, ter cagado tudo, né? Então, a gente vai esperar por novidades, vamos esperar por novas informações. Fica dado aqui o aviso pra vocês e agora vocês estão cientes dessa novidade, beleza? Portanto, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham desses Breaks no Nintendo Switch? Vocês realmente acreditam que é por causa do novo Pokémon? Você acha que o jogo tá tão cagado e quebrado a esse ponto? Ou você acha que isso deve ser um outro motivo? Você tem o novo Pokémon Sword and Shield? Você está jogando ele? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!